Eu vou começar perguntando logo para o título do seu livro, Lacanha e a Democracia. Toda vez que você começar a falar, você vai ter que explicar esse título dessa relação entre Lacanha e a Democracia, porque parece que esses dois significantes têm suas tensões e você vai ter que lidar com essas tensões e toda vez que você lidar, você vai dar uma resposta diferente. Então, eu vou fazer a pergunta de novo sobre o título. Então, esse título tem três conotações. A primeira é de que a democracia é uma ideia que está em por vir. A gente faz a crítica de um uso categorial de democracia. Você vai lá e encontra liberdade de expressão, vota, então tem democracia. Lá você não tem democracia. Claro que existem pesquisas que fazem isso, mas uma perspectiva mais ampla do conceito de democracia, desses gregos, da história das aplicações de democracia, ela pode se beneficiar sim de algumas aportes vindos da psicanálise, que é também uma experiência de transformação de sujeitos a partir da palavra utilizada no escopo de liberdade, a associação livre. Então, a ideia de tratar, por exemplo, a violência pela palavra, pelo diálogo, mas numa certa acepção bem específica de diálogo, não rabermesiana, não tendente ao contrato entre interlocutores, que é o que o conceito se reduziu no uso corrente, a gente vai ver que a psicanálise ela tem, vamos dizer assim, algumas contribuições a dar sobre as patologias do diálogo, vamos dizer assim. Então, a recusa, a resistência, a repetição, as propriedades discursivas, que atravessam os processos democráticos e que muitas vezes não são captados, não são reconhecidos pelas tradições de reflexão política, notadamente de extração liberal, em que você supõe um sujeito racional que age de acordo com seus interesses, isso não está dando muito certo, a ideia de democracia está em crise, entre outros, porque ela chama uma noção de sujeito um pouco simples do ponto de vista psicanalítico. O segundo escopo da contribuição da psicanálise para o processo democrático é justamente sua inscrição no debate crítico. Então, fazendo uma arqueologia, isso está no livro da psicanálise, a gente vai encontrar ali que ela nasce como uma com uma afinidade com as tradições críticas, ela não é única, ela devia reconhecer melhor sua parceria, vamos dizer assim, a sua ambiência com teorias feministas, teorias antirracistas, social studies, cultural studies, enfim, teorias como a da escola de Frankfurt, suas diferentes gerações, até mesmo o existencialismo sartreano recorreu e dialogou com a psicanálise, então é difícil você encontrar um ramo, vamos dizer assim, da filosofia crítica que não tenha importado, inclusive criticado ideias psicanalíticas, esse debate precisa ser renovado, a gente teve aí o Freud do marxismo, um exemplo de como essa associação se deu, sem se alinhar com nenhuma posição mais específica, ainda que a gente tenha uma certa simpatia pela escola de Frankfurt, mas também pelo pós-estruturalismo, o importante é marcar o ponto de que nem sempre a psicanálise precisa ser vista como uma prática individual, de consultório, interessado apenas em patologizar e lidar com o sofrimento individual enquanto negação das contradições sociais, isso é um pouco falta de percurso na matéria. A terceira acepção é que a própria psicanálise empreendeu um conjunto de tentativas de transmitir a sua prática, a sua teoria numa chave alternativa, vamos dizer assim, uma chave potencialmente democrática. E aí é mais Lacan e a democracia do que Freud e a democracia. Lacan foi excluído da Associação Psicanalítica Internacional e inventa então uma outra maneira das pessoas se autorizarem como psicanalistas num outro espaço que a gente teoriza com a noção de escola, com a noção de passe, com a noção de garantia, com a noção de cartel, que são um conjunto de propostas para um outro tipo de laço social. Muito interessante. Uma pequena comunidade, tudo bem, mas que não vai se organizar, por exemplo, a partir da sua inscrição no Estado. Não queremos que o Estado regule nossa prática. Ah, mas o que é isso? Então quem é que vai regular? Nós vamos regular nossa prática. Mas ela é uma prática psicológica? É essa, pode estudar psicologia, medicina, mas ela não se reduz a isso, as disciplinas postas e organizadas segundo uma certa territorialização universitária do saber. Ah, não, mas isso tem um lado que pode, pode sim ser percebido como sectarismo, como, ah, um grupo, o que quer, e tem outro lado que pode dizer assim, olha, isso é uma experiência de democracia incipiente, de um outro tipo de democracia, de democracia mais participativa, uma democracia que retoma os poderes da palavra oral, onde as coisas não são todas escritas, porque nossa prática é oral, a gente fala com as pessoas. Bom, há, sim, formas de poder, há formas de vigilância, sim, como diz meu amigo Ian Parker, tem uma luta de classes dentro da psicanálise, esperavam o quê? Que era o cadaã? Não. Mas, dentro dessa experiência inaugurada pelo Lacan, a gente tem já a formação de uma comunidade internacional, acho que hoje, existe um país onde a gente não tenha presença da psicanálise lacaniana, e não temos exatamente o formato de uma corporação neoliberal, com a produção em série ou com a acumulação de mais-valia, diretamente pelas instituições. as instituições não são grandes empresas, de fato, ainda que existam muitos problemas. Então, a gente tem, assim, uma experiência prática a oferecer, uma pertinência crítica na qual se inscrever, e uma pontuação, vamos dizer assim, no momento político brasileiro, de soluço da democracia, que a gente pretende, assim, contribuir para analisar. Me chamou atenção logo a dedicatória para o contário do Caligares, e a sua definição do Dunker de que a boa crítica psicanalítica é a crítica social feita por outros meios. Eu pensei logo como essa definição de boa crítica psicanalítica ou a clínica psicanalítica é crítica social feita por outros meios. Isso, essa definição aplicada pensada e pensada com contardo Caligares. Se você comentasse ele como exemplo de alguém que fez essa boa clínica e é a pessoa que você está dedicando o texto. Já que nossa conversa vai ser mais curta e precisa ser mais curta, eu já vou incluir um outro elemento que é a Neuza Santos, porque ela teve uma perspectiva inicialmente social, depois ela se fechou, ela falou, não, a psicanálise não vai além desse espaço aqui. Por que você contrataste essas duas posições que eu acho interessante? Bom, o Contardo foi uma pessoa que contribuiu muito para a presença da psicanálise quanto crítica da cultura. Na sua coluna seminal, na Folha de São Paulo, há muito tempo, ele trouxe essa possibilidade da psicanálise e fazer a crítica da cultura, passando então pelas artes, mas também pela teoria das alienações, pelas experiências da alienação, também fazendo crítica social no sentido mais estrito, intervindo em várias situações de conflito, conflito aberto, como no caso do Teatro Oficina em São Paulo. E depois, mais adiante, trabalhou na produção de minisséries, de peças de teatro, de filmes, sempre com um olhar, vamos dizer assim, crítico. Crítico, se a gente pensar alguém formado no marxismo francês, de maio de 68, alguém que conheceu e trabalhou com o Lacan, mas também com o Badiou, conheci os alunos de Althusser, foi aluno de Bartz. A gente pode dizer assim, é um modelo que inspirou muita gente e que mostrou que a psicanálise não precisava estar concernida aos consultórios e nem fazer o fetiche reverencial daquela posição angelical, neutra, foi muito criticado por isso. Acho que foi um pioneiro no debate público, na presença da psicanálise e do debate público. A Neuza também teve esse papel de inaugurar uma discussão sobre o racismo, sobre a negritude dentro da psicanálise, mas num contexto, eu diria assim, muito mais adverso. psicanálise carioca de um momento de certa forma contemporâneo do contardo, mas ligada à saúde mental, aos processos que atravessaram a saúde mental no Brasil a partir da lei Paulo Delgado, nos anos 2000. Entendo que a demanda de maior presença, de maior expressividade, ela não pôde ser compreendida naquele momento. a Neuza acho que não teve o reconhecimento e a expressão que poderia ter por ser negra, por ser mulher, por estar introduzindo um tema que naquele momento, o feminismo negro, era muito distante dos debates psicanalíticos. A gente estava num momento em que a psicanálise lacané estava se estabelecendo no Brasil, se disseminando, saindo das grandes metrópoles, de uma cultura mais intelectual. Foi uma trajetória que agora está sendo reconhecida. Talvez, também em parte, à época, ela trabalhou mais com a teoria da psicose, ela trabalhou com o Antônio Kinet, que foi uma pessoa que está aí, que fez de tudo para que ela pudesse ter mais presença, mas, vamos dizer, que enfrentou condições muito mais adversas que o contardo, sendo, aliás, o contardo um estrangeiro, ela é uma nativa. Eu fiquei pensando como essas condições adversas levam, dão a possibilidade ou não de você pensar o seu contexto nesse sentido social, mas eu vou deixar isso reprimido agora e vou passar para a questão sobre a oniropolítica, essa política do sonhar ou do sonho. E eu acho muito interessante pensar no que você vivenciou em Belmonte e na dificuldade que as pessoas tinham para elaborar o que estava acontecendo de trágico na vida delas, mas eu queria contrapor uma experiência que talvez seja aquela do sonho reconfortante diante de uma dificuldade física mesmo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu tive Covid-19, eu estava lendo os autores indígenas e eu comecei a passar mal de noite e tive sonhos em que meu corpo era uma tribo inteira que queria respirar. Isso funcionou para que eu quisesse continuar sonhando e não procurasse o médico. E eu queria colocar esses dois tipos de sonhar, porque você pode ter os sonhos que são somente tentando inclusive negar ou suprimir o problema. Eu acho que são dois sonhos, dois problemas diferentes. muito interessante ter o relato, porque ele mobiliza uma série de questões que a gente vem enfrentando nessa pesquisa nacional sobre sonhos e na ideia de que uma contribuição eventual para a democracia seria uma unir o político. Esse conceito está presente desde os autores gregos, como Artemidoro de Daudes, que dividia os sonhos em tipos distintos. O Freud não é muito partidário dessa estratégia, mas ele dizia, olha, tem sonhos que são coletivos, tem sonhos que são políticos e outros sonhos que são mais individuais, que tem que ver com a história daquela pessoa. Do Artemidoro até o Ayrton Krenak, até o Adavico Penal, a gente vai ter as tradições indígenas dizendo, olha, a gente sonha às vezes, especialmente na situação de xamã, para o coletivo. Você não sonha necessariamente para si. Ou às vezes você sonha mais para si, ou às vezes você sonha mais para, assim, o coletivo tem um problema, nós estamos enfrentando uma dificuldade. Então, você sonha e oferece esse sonho àquilo que para o Freud é o mais importante, que é a sua leitura, que é a sua interpretação, que é a sua partilha social. Então, um sonho como esse, de permanecer respirando com outros, é muito bonito, porque exprime, de certa forma, um desejo de estar com outros, de estar acolhido, de estar partilhando a respiração, essa bem que pode faltar para alguém que está com o Covid, essa experiência, como o Fraser dizia, a situação fisiológica do nosso corpo, ela atravessa os sonhos, a composição dos sonhos, como um dos seus motivos. Então, por exemplo, você está muito cansado e quer ir no banheiro, você sonha que está num navio, assim, no meio do mar, está esguichando, uma cachoeira, isso acomoda as coisas, isso compõe as demandas do nosso corpo com os outros desejos que participam da formação do sonho. Por exemplo, toca o despertador, você transforma o toque do despertador num apito de trem, daí o teu sonho continua, você continua a dormir, fazendo essa interpretação, essa integração no estímulo da realidade. Esse princípio básico, simples, ele poderia ser aplicado também a estímulos, vamos dizer assim, atmosféricos sociais. Nós estamos, por exemplo, atravessando uma pandemia de Covid, mas nós estamos numa situação de pressão política. Será que isso não funciona como o despertador que você precisa traduzir na sua própria linguagem, tornar parte do seu sonho? Será que isso não pode servir às vezes como elemento para o despertar do sonho? Às vezes a gente precisa sonhar, mas há sonhos que fazem com que a gente acorde. Há sonhos que fazem com que a gente acorde diferente. A gente olhe para si, que a gente olhe para o outro, que a gente olhe para a própria experiência e ressitui-se nesse processo. Isso é muito interessante, porque esse ressituar-se pode acontecer de forma não individualizada, de forma não, vamos dizer assim, egocentrada, porque no sonho nem sempre você é você. Você pode ser uma coisa, você pode ser uma tribo, como o teu sonho aí mostrou, você pode ser muitos. Muito bonito, muito interessante. Um caso bom, assim, para unir o político. Nesse caso, o que eu achei sintomático é como esse sonho era reconfortante para mim, no sentido de não procurar um médico. Eu queria continuar o sonho. Isso, talvez, que era um sintoma também muito interessante dessa situação. Sim, e que acho que tem a ver, tem a ver com a ideia de procurar um médico nessas circunstâncias, pode ser arriscado, será que sim, será que não. Esse conflito foi tratado assim, no teu sonho. Eu queria pensar também, a gente vai passar alguns pontos do texto, porque é muita coisa, eu acho que é muito interessante a posição que você coloca a psicanálise como fundamentação de uma política possível, mas esse conceito de política não é um conceito de, não é um fundacionismo, você não está propondo fundacionismo, se fosse isso seria descabido. Mas eu queria comentar sobre a questão da democracia e a livre expressão da palavra, associação livre e como isso cria psicanálise, mas é engraçado como isso cria também a negritude. Os poetas da negritude estão ligados a associação livre, estão ligados a poesia surrealista, etc. mas esse significante da negritude eu achei interessante que eu fui procurar no texto, a palavra negritude não aparece no seu texto, mas aparece a palavra branquitude e eu tenho visto como a sociedade brasileira tem sido, tem tido muita facilidade em criticar ou reificar a negritude e não dispensar a branquitude ou a supremacia branca, como se quiser colocar, eu acho que talvez esse seja o grande problema, não tanto a negritude mas a branquitude que não se pensa. O que você comentasse um pouco sobre? Bom, aí tem uma tem uma tese já apresentei ali em outros lugares de que a gente deveria pensar a chamada política identitária de uma outra em outras bases. Hoje isso significa correntemente a inclusão de vozes historicamente excluídas com os negros, com os indígenas, com os deficientes, como loucos, como, enfim, até mesmo crianças num certo sentido. Me parece que o ponto de partida devia ser outro, devia ser a ideia de que já existe uma política de identidade e essa é a política branca, essa é a política que aparece como não política, essa é a política que aparece como neutra, essa é a política que aparece como, vamos dizer assim, algo que que não deve, não pode, a gente nem percebe como político. Então, aí, é uma proposta de repensar políticas de identidade a partir desse deslocamento. Por isso, acho que vai aparecer a palavra movimento negro, vai aparecer referências ao racismo, ao racismo, mas, me parece que é o fundamental em termos políticos e integrar nas políticas da identidade essa política hegemônica, essa forma de pensar, vamos dizer assim, a desigualdade, a iniquidade, a distribuição parcial dos recursos financeiros e culturais e sociais, sem que isso seja atravessado por essa política de identidade. Bom, mas, ao mesmo tempo, a proposta é de superação, de certa forma, das políticas de identidade enquanto uma espécie de luta entre particulares relativos, uma luta que seria tática ou estratégica, que gera a formação de novas elites, isso é interessante, mas é apenas um passo, devia ser considerado um passo numa caminhada maior que os autores clássicos, lá no começo, Fanon, Dubois, sempre fizeram questão de insistir num certo universalismo. Aí a psicanálise teria algo a contribuir na forma de universalismo fraturado, de universalismo diferente, do universal dos direitos humanos, do falso universal, que muitas vezes é usado, instrumentalizado pelas políticas mais institucionalistas. Então, é uma tentativa de dizer, olha, as políticas identitárias, na medida que elas se tornam políticas egológicas, brancas, negras, asiáticas ou o que for, elas são acirramentos narcísicos, que vão impedir que o desejo possa ser propriamente reconhecido. Aí está uma tentativa de dialogar com as políticas de identidade, no sentido de dizer, precisamos nos tornar mais políticas e menos identidade, identitárias, nesse sentido, inclusive e principalmente a política da branquitude. um aspecto que eu acho muito interessante é como você propõe essa ideia de democracia e essa ideia de democracia não tem nada a ver com a construção do consenso, não é a democracia do consenso. Então, ela tem uma dimensão necessariamente sublime, no sentido de algo não discursivo. e tem um livro que é seminal nessa história que eu vejo dessas representações do Brasil, que é o experimento do Avelar do Luiz Eduardo Soares, em que ele escreve uma situação em que toda a esquerda brasileira estava procurando um livro perdido de um ex-militante que ele tinha conseguido fazer a chave de interpretar o Marx para os territórios brasileiros. Esse militante desapareceu durante o final da ditadura e esse livro seria a chave de todas as transformações. E quando as pessoas encontram esse militante, ele não tem nada desse livro e, na verdade, ele fez uma obra de arte pós-moderna. Era uma obra de arte pós-moderna. E esse texto do experimento de Avelar ele marca bem a posição do Luiz Eduardo Soares em que ele fala olha, vou parar de procurar o sublime na política e vou para engajamento prático. Foi a época que ele começou a fazer o engajamento mais em termos práticos. E eu estou perguntando isso porque eu acho bem interessante a gente pensar na posição do psicanalista. Na época eu vi os debates estavam em torno assim, ser professor, ser profeta, qual que é a função do filósofo? Nos Estados Unidos esse debate estava girando entre ser professor e ser profeta porque você tinha o Mangabeira Unger, o Cornel West apontando para uma questão de profecia, da filosofia como profecia. E o Richard Roth falou, não, a filosofia, vamos manter a filosofia como profissão, como tarefa de professores. e é curioso como no Brasil o Luiz Eduardo vai para a praça pública de certa forma fazer uma profecia da segurança pública. Mas aí novamente ele se depara ou vai nessa crítica de uma política sublime, que é uma crítica que está também no Jornal de Fericosta, é outro que faz essa mesma crítica dessa ideia de uma política sublime. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Até que ponto a gente pode construir comunidade sem aderir a essa política de construir consenso? Ótima colocação, acho que você deu de forma aguda mesmo o trabalho, porque mais ou menos a par dessas críticas eu tentei renovar e tornar essa crítica mais circulante com a ideia de que a gente tem na esquerda, vamos chamar assim, no campo progressista, o mito da purificação, das almas puras. Bom, quem é você para falar? Eu li mais Marx. Bom, você tem esse pecado, eu tenho outro. Isso é uma herança do pior tipo, do antigo catolicismo culposo, que deu no que deu. Reputo que isso foi um pacto em termos em termos de enquadramento de afetos que acabou sendo feito com a direita que adora também ser farta com o sentimento de culpa. Então, vamos falar em culpa e aí a engrenagem da conversa ela desanda mesmo, quase que necessariamente. Por quê? Porque tem gente que já está acostumada a fazer isso muito antes de nós. Os empreiteiros da culpa estão aí e nós estamos do outro lado. Esse cara está nos efeitos residuais, na desvastação que isso causa nas pessoas, individualmente, coletivamente. Então, aí a importância disso que você está dizendo, um coletivo que seja capaz de dissenso, um coletivo que não seja baseado no funcionamento e identificação de massa. Tem um capítulo sobre isso. Ah, estou no coletivo, mas está funcionando com a massa? Não, muito não dá. Está funcionando como uma produção de uma identidade coletiva, verticalmente orientada para o mestre, e daí os outros são irmãos, estão do lado da purificação, os outros não estão, ou a gente odeia o inimigo, identificação projetiva. Isso não é classe. Tentei voltar um pouco as pegadas. Isso é massa. Isso é o que sempre se criticou na psicanálise. Dizer, olha, vocês olham para os coletivos dizendo, olha, todos eles funcionam como uma massa, com demissão cognitiva, regressão de afetos, etc. Isso não é verdade. Porque você pode pegar um indivíduo ali isolado, entre aspas, na frente da sua tela, e ele pode estar funcionando como massa, ele pode estar funcionando como classe, ele pode estar funcionando nos seus interesses individuais. essa associação empírica do indivíduo com o corpo de uma pessoa, ela é um pouco pré-indígena, vamos chamar assim. Ela é muito liberal, se não neoliberal. Então, a ideia de que a gente pode, deve aumentar o nível de dissenso, envolve o quê? que isso seja feito em nome de quem são os nossos verdadeiros inimigos, como é que nós podemos nos tornar um campo mais interessante, mais crítico, se formos críticos de nós mesmos, quer dizer, crítica como assim em casa. Você deve, primeiro, criticar o outro, depois eu volto, uma hora eu volto para ver o que está errado aqui, não dá, para a psicanálise, não dá. chega um paciente e diz, olha, vamos começar criticando o papi, depois mame, daí o sistema institucional que me educou, e daí uma hora a gente chega em mim, lá no fim da fila. Não, senhor, primeiro quem está falando. Aí eu vou remeter, a gente não vai debater isso, mas eu vou remeter ao capítulo, ao seu texto nesse livro aqui, eu acho que é um diálogo contínuo, acho que é interessante, o livro é Verdade e Psicanálise, aí tem o pós-fácil do Christian Dunker, e eu acho que essa conversação continua, e eu acho que o Contário Caligari, Jundir Pericoça fazem parte desses mobilizadores, desse debate público contínuo, e eu vou fechar nossa conversa, como a gente tinha combinado de tentar ser mais rápido, com esse debate que surgiu recentemente, o professor Alico Andrade puxou sobre democratizar a psicanálise, que eu acho muito, eu acho que é complementar aquilo que você está falando, e eu acho que é interessante pensar quem tem acesso à psicanálise ou quem são os sujeitos que podem ser analisados no cotidiano, qual é a auto-imagem da psicanálise, o que você comentasse sobre isso? Um breve comentário sobre o papel do Jundir, que reputo também é um fundador dessa conversa, ele com o Tarley de Aragão, que já faleceu, no certo sentido, o Otávio Souza, teve um empreendimento muito importante para a minha geração, chamado O Sexto Lobo, que era uma chamada, uma convocatória para pensar o Brasil, para pensar, então, dali veio o inconsciente pós-colonial, ali veio o começo de discussões sobre a colonização psicanalítica no Brasil, e isso, mais do que uma homenagem às pessoas que nos formaram, eu acho que nesse momento é uma lembrança crucial para algo que está faltando, que é a história da crítica, de onde nós viemos, de onde nós estamos falando, se começou esse barraco agora, faz parte da ideologia essa apresentação, tem uma coisa nova aqui que nunca ninguém fez antes, que nunca pensou antes, e agora nós estamos fazendo, não, tem uma tradição crítica brasileira que precisa ser melhor incluída nesse debate, que eu vejo que tem muita gente entrando nessa nessa conversa fácil das elites universitais, do anti-intelectualismo, de novo, fechando com o que? Com o Bolsonaro, com o pior, só que como altera o polo, você não percebe, então é muito importante conectar os esforços entre as diferentes tradições críticas, que não vão se diluir em uma unidade imaginária, e entre nós, e aqueles que tornaram possível nós, essa história, você quer pensar de forma indígena, mas só quer o último capítulo da conversa? Isso é ciência, no sentido mais ideológico da palavra, tem que fazer história de quem tornou possível aquilo que você está falando hoje. Bom, aí a gente vem para essa conversa de que a psicanálise está num momento que a gente precisaria reconhecer melhor de profunda transformação e de profunda abertura. Então, a gente tem as clínicas sociais, a gente tem as clínicas públicas em psicanálise, São Paulo, aqui a Praça Roosevelt, não só com iniciantes, Maria Rita Kel, lá, domingo, atrás de domingo, antes disso, estava acolhendo, escutando as pessoas nos assentamentos do Movimento Sem Terra, isso talvez seja meio impactante, mas isso já vem acontecendo há muitos anos, são pioneiros que estão ali tentando pensar a psicanálise às vezes fora de um quadro institucional mais opressivo, mais colonizador, e que redondou numa quantidade de clínicos muito grande oferecendo sua escuta por meios digitais, oferecendo processos de formação de uma maneira extremamente acessível. Então, quando eu vejo o professor Érico, que faz parte de uma associação que eu frequento, já fui várias vezes, círculo psicanalítico, dizer que a pessoa precisa empenhar o valor de um carro, de um apartamento para se tornar psicanalista, isso é falso, isso é falso, e é bizarro, porque é falso de alguém que ele faz parte desse, ele sabe que ele está mentindo, dizer, e o tipo da bobagem que a gente precisaria parar de, assim, com o nosso etnocentrismo, de achar que, sim, como a psicanálise vem de uma tradição de elite, sim, de excelência, cara, etc, nada está acontecendo no Brasil. A gente vai para Paris, para Londres, para os Estados Unidos, e todo mundo diz, olha, está acontecendo uma coisa super legal lá, sem diretriz, ah, não estou agenciando aqui, sem uma liderança nacional, bom, daí vem a crítica, o contexto da crítica é o seguinte, vem uma faculdade, uma faculdade que a gente sabe o que aconteceu com as faculdades de massa durante os últimos anos, que enriqueceram bastante, a partir de um esquema neoliberal de reprodução da educação, descartando doutores, pagando muito mal, explorando os alunos, criando cursos reduzidos, com currículos mitigados, com toda a sorte de barbares formativas, inclusive usando aulas online, educação à distância, de uma forma, vamos assim, que estraga o processo, que estraga o meio, o meio interessante, mas não dá, você desregula e faz isso desse jeito, termina onde terminou, muito ruim, bom, daí vem o processo, nós vamos fazer uma escola, digamos, um curso de graduação em psicanálise, desse modelo, daí os psicanalistas, na sua regulação difusa, várias associações, pessoas individuais, dizem não, isso não, isso é um avanço neoliberal numa prática que tem muitos defeitos, mas que não se organiza como uma grande corporação empreitando trabalho alheio, cara, não é verdade, psicanálise pode ter, descender de uma matriz liberal, mas neoliberal, vai estudar, vai estudar, não pode, a psicanálise é justamente um discurso de resistência porque ela se acomoda mal, você não consegue empreitar o trabalho do outro psicanalista, você não consegue atender mil pacientes, você não consegue atender 40, 30, são limitações internas do que você faz, daí começa uma crítica dizendo assim, não, mas isso é muito elite, vocês não querem deixar a psicanálise chegar para as massas, tem que deixar, a faculdade de psicanálise porque isso é democracia, isso é abertura, qualquer um pode ir lá então e fazer um curso de psicanálise numa faculdade, o sujeito desconhece formação, por exemplo, na Alemanha, são 50 mil dólares por ano, na Suíça também, na Inglaterra também, nos Estados Unidos também, o nível de elitização da psicanálise fora do Brasil é elevadíssimo, isso concorre para que ela se feche num nicho ou se feche numa comunidade muito, vamos dizer assim, aristocrática, mas é um sujeito não capaz de olhar para o Brasil e ver que está acontecendo outra coisa e vem me dizer que o democrático é você apoiar um curso de graduação, então, quer dizer, é o seguinte, como é que o sujeito pensa? Se todo mundo pode entrar, essa é a democracia que a gente quer, como chama esse todo mundo que pode entrar? Consumidor, consumidor, é isso que está no argumento, a gente vai ser mais democrático, então, a gente vai deixar todo mundo consumir, isso é democracia? lê o livro do Cris Nunca, só pode, precisa de saneamento básico no argumento. Você concorda comigo ou não, Marcos? Nossa conversa está em aberto, não deu tempo de a gente concordar, não. Então, mas é ou não é? É ou não é? Não, eu acho que... Tem que ter um curso de graduação, porque isso expande, as pessoas podem lidar, é isso, que é democracia, tudo é? A gente tem esse sintoma na própria filosofia, que se institucionalizou muito rapidamente no Brasil, mas se institucionalizou enquanto pensamento do local, ela virou esse sujeito meio alienado dentro da própria universidade, o pessoal fica se cobrando o tempo todo, tem que pensar o Brasil, mas a própria estrutura vinculada ao Estado não deixa isso acontecer, e reproduz um tipo de encastelamento como a norma, quem foge disso é excluído também. Então, eu acho que qualquer tentativa de entrar dentro do Estado vai cobrar seu preço, vai cobrar seu preço, e esse preço vai ser uma camisa de força. Então, quando eu penso o que é a filosofia, quem tem pensado o Brasil, eu tenho que procurar o Contardo Caligares, eu tenho que procurar o Jundir Telecócio, eu tenho que procurar seu trabalho, e às vezes eu risco, lá quando você fala psicanálise, você coloca filosofia, dá certinho, muitas vezes acontece a gente poder pensar com, pensar junto, e eu acho que na filosofia o pessoal, a gente precisa avaliar como a gente está pensando a própria institucionalização, como a gente não problematiza isso, pessoalmente, o nosso problema é muito sério, porque a gente está pensando a sociedade que está indo para um nível de 12% do desemprego estrutural, então, aquelas pessoas que falavam que a filosofia é inútil e tem que ser inútil, vão ter problemas, vão ter problemas, porque a nossa utilidade pode ser uma utilidade interessante, mas a gente vai ter que pensar em termos de sobrevivência dessas pessoas que a gente está orientando, inclusive, que a gente está colocando para viver, e isso é uma coisa que vai ficando mais séria. Eu falo isso porque eu trabalho muito com filosofia africana, na filosofia africana essa inutilidade nunca aconteceu, essa inutilidade nunca pôde acontecer, porque a situação de precariedade, você tinha que olhar para o seu contexto, e os pensadores todos tinham que ser situados. Então, acho que tem aí uma aproximação importante, que passa pelo seguinte, tem uma mitologia que vai dizer assim, se você está no Estado, você então está ao abrigo do neoliberalismo. O que você vai fazer é ocupar o Estado. Então, vamos lá para o Estado. O que é do Estado é do interesse público, como se o Estado não fosse capitalista. Aquilo que não é do Estado tem necessariamente a forma de empresa. Só que você admite isso, você se prende, eu acho que no ensino da filosofia isso é talvez mais dramático ainda, a dizer para as pessoas assim, olha, sua atividade, ou você é muito rico e você prescinde da sobrevivência, ganhar o seu pão, etc., ou você está lutando com uma pessoa errada, você está brigando com aquele que para enfrentar no Estado, é o que a gente não quer. Ah, mas e fora do Estado? Ah, fora do Estado você é um maléfico. Ah, não, fora do Estado você vai ser explorado por quem? Pelos cursos de filosofia, pelas graduações em filosofia. E o que nós estamos fazendo para melhorar este quadro, para enfrentar, dizer, olha, filosofia é muito importante, tem que estar no ensino médio, no ensino fundamental, a saída da filosofia tem que ver com a catástrofe política que a gente viveu, a falta de formação política e uma reforma nas universidades não públicas. Mas quem está levantando esta ideia? Não, é mais fácil dizer que o Estado prometer para os seus alunos que eles vão ter um emprego no Estado. um pouco mais de honestidade, de senso de inclusão, a palavra que melhor traduz o que eu chamo de democracia, que não é consenso, como você falou, mas é a capacidade de inclusão. Tem mais gente, as suas periferias, aqueles que estão excluídos na sua palavra, na sua prática, aqueles que estão excluídos do trabalho, do trabalho em filosofia, da docência em filosofia. Como é que a gente pensa nessas pessoas tão precarizadas e etc? E o que me parece é que isso sempre retorna para a gente. Então, as pessoas que não puderam pensar na universidade chegaram na sala do ensino médio e tentaram expolar as suas filosofias. Não produziu-se um consenso do que deveria ser ensinado. Aí você pode perguntar se esse consenso era necessário ou não. Para o Estado era. Então, a gente... Tem que ter currículo. Exatamente. Quem é que manda no currículo e tal. Exatamente. Então, eu acho que esse debate sobre a filosofia no ensino médio é muito sintomático pelo seguinte, professor. Quando surgiu, eu pensei, agora a gente vai mudar a filosofia, porque o que vem do ensino médio vai mudar, o ensino superior vai ser um... Só que o que fizeram? Dividiram a Ampov em duas Ampov do ensino médio e a Ampov do ensino superior. a gente reproduziu o sistema de hierarquização da sociedade brasileira e isolou os nossos sintomas. Não, aqui a gente pensa sério. E quando a filosofia sai do ensino médio, a gente fala, olha só, não estão sendo democráticos. Mas o que é isso? Isso é condomínio. Exatamente. Você vai lá na universidade, tem os muros, vamos pegar os recursos para nós, já que não tem para todo mundo, vamos ficar com a gente, deixa os outros lá fora. E o que caramba a gente não está fazendo a crítica disso em vez de atacar o seu vizinho? Mas o exemplo, só para a gente fazer a crítica da própria Ampov, ano passado houve uma mesa inovadora, mesa das pessoas negras que trabalham filosofia no Brasil. Eu fiquei com uma certa vergonha alheia, porque não tinha nenhum branco lá. Porque se você coloca só os negros e segmenta, isso faz com que a conversa não circule e cria novamente um isolamento. Você tinha que ter pelo menos alguma pessoa branca dessa elite intelectual que chegue lá e fale dos privilégios. Que fale dos privilégios. Se ninguém se coloca para falar dos privilégios, isso permanece como impensado. E eu acho que a grande coisa nesse sentido é como, por exemplo, a gente tem a grande recepção de Hannah Arendt e Hannah Arendt não conseguiu pensar a questão da negritude. Ela não conseguiu pensar. Era impensável para ela. Aliás, quando pensou, pensou mal. Exatamente. Ela não conseguiu colocar. Mas aí também, Marco, acho que a gente vem da teoria do reconhecimento. Trabalho muito próximo do professor Vladimir Safatle. Tem vários trabalhos sobre isso. e seria importante a gente pensar a experiência de reconhecimento para além de certos protocolos. É um reconhecimento real. É um reconhecimento que se dá para além de certas marcações discursivas. O sujeito vai lá, mas é para confessar seus privilégios? Não sei. Eu não sei o que deveria ser, mas... Então, tanto faz. Então faz a mesa só com negros. Esse tipo de conversa assim, miúda demais, ela impede que a gente pense relações mais, vamos dizer assim, de médio prazo, mais programáticas. Quer dizer, quantas mesas eu vou que não acontecem, porque a gente faz uma discussão metadiscursiva, de quem acompanha a mesa, por que tem isso, por que tem aquilo. Isso é uma tática super legal que a gente aplique, vamos lá, desequilibra a situação, mas não pode se acreditar que é seu instrumento de inclusão real, real, não estou falando de fazer parte do clubinho ali, na porta da saída, real, não pode ser feita a base desse tipo de ranhura, né? Que vai terminar isso. Tem a pós-final da galera de cima, da numerada, e tem a pós-final de bancada. Cara, menos condomínio, e menos disputa pela mesa do condomínio. Exatamente, eu acho que é por aí. eu acho que a gente precisa ter para essa menos disputa talvez signifique na prática outra disputa, a gente precisa de outra disputa. É isso, qualificar, né? Vamos qualificar, então, Hannah Arendt, não, Mbembe, sim, Mbembe, Cezar, o que foi o surrealismo, o humor negro, o breton, caramba, cadê nessas conversas? Até nesse ponto, o pessoal sempre fala do estruturalismo, mas se fosse uma leitura estrutural, não jogava fora as partes racistas, assim, se fosse todo, e esse todo não está sendo, então, talvez até fazer a leitura estrutural seja bom, se a gente colocar todo, para ver o que tinha de racismo ali, o que tinha de colonialismo, colocar essas outras pautas que estão surgindo que são importantes, né? Sim. eu acho que estouramos nosso horário. Deixa eu ir, Marcos. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, valeu. Um abraço. Tchau, tchau.